Oi, meus amores! Tem alguém aí precisando de um conselho querendo desabafar? Aqui é o lugar, meu amor. Sejam bem-vindos ao mais um Jojo Terapeita, a sessão de terapia exclusiva do Túnel do Amor, novo reality do Multishow. Aqui no meu consultório eu vou receber os participantes desse reality, que é babado, conclusão, gritaria e pegação, né? Vai ser uma terapia, só que do meu jeito, entendeu? Eu vou dar meus conselhos sem filtro e sem risadinha. Sempre mandando papo retom que você sabe que comigo é assim. A sessão de hoje é com o seu Flo e suas esposas, ou melhor, o pica de mel. Deixa eu entender melhor essa história, né? Como é que é esse negócio aí? Isso aí você que tá falando, não sou eu que tô falando isso, né? Eu? O reality que tá mostrando. Eu só sou a terapeita. E aí, Caio, você é cruel mesmo? Então conta, por favor, todo esse fuso aí, que eu quero entender como é que tá esse ninho aí das gatas. Não, não tem ninho nenhum. A gente se relacionou em momentos diferentes ali do nosso experimento. De cruel, só o apelido mesmo de moleque. E é isso, não tem nada de três mulheres, não. Foram momentos diferentes ali. E aí, meninas, o que você tem a dizer, Adriana? Realmente, como ele disse, foi... Conexão, né? Isso, conexão. Foi em diferentes momentos, porém, ele ficava lá e cá. Nunca queria largar o osso, não, viu? Ficava beliscando aqui e ali. E a senhora Carla Biles? Então, como ele falou também, foi momentos diferentes. E também, como ela falou, quando ele tava com ela, ele queria estar comigo. Quando ele queria estar comigo, ele queria estar com ela. E quando eu tava com as duas ali, querendo ou não, tava com as duas, queria estar com ela também. Entendeu? Gente, que linda que chegou quebrando tudo e teve babado, confusão e gritaria. Podem me contar isso? Ah, sim, eu cheguei atrasada, né? Eu não tava sabendo de tudo ainda, só por boatos. Você chegou sentando na janela. Eu cheguei sentando na janela, fiquei meio assim, no começo. A Carla, que é de um sangue que eu conheço muito bem. Como é que foi essa história aí desse trizal aí? Foi um quadrizal. É, foi... Deu bastante dor de cabeça. Mas aí, num momento ali, a gente fica um pouco cega. Mas depois eu vejo... Hoje eu vejo e penso assim, meu Deus, que merda, hein? Que merda que eu fiz, hein? Mas por que que merda? Você arrependeu? Também não tô entendendo por que que merda. Que merda, por que... Meu momento é de fala, com licença. Fala, fala. Fala, claro. Porque, assim, tem coisas que a gente tem que ter, igual a minha amiga lá, a Vanessa falou, a gente tem que ter amor próprio. Na minha frente, ele fazia brincadeirinhas com Adriana, ridículas. E daí, quando ia deitar do meu lado, Ai, me desculpa se um dia eu tive dúvida de ficar com você, outra pessoa. Entendeu? Ai, depois as atitudes eram outras. Você é bem solto, né, Carlos? Eu tenho direito de resposta? Tenho. Não, eu sinceramente nunca entendi, não entendo muito bem essa... Essa... Direcionamento de raiva toda dela, assim, eu sempre falei com ela que... Isso é bom mal curado, gente. Concordo. De ambas partes. Eu sempre falei com ela que eu tive do lado dela praticamente o reality inteiro, mesmo quando as pessoas não estavam do lado dela, sempre coloquei a amizade em primeiro lugar. Óbvio que os envolvimentos foram acontecendo, mas eu nunca deixei de ser transparente com ela. Realmente as brincadeiras aconteciam mesmo, não vou fugir disso. Mas em relação à transparência sobre o que eu queria e realmente o que eu pensava, eu sempre falei com ela, eu tive do lado dela o tempo inteiro. Então eu me admiro muito ela levar só pra esse lado do homem e mulher e esquecer o tanto que eu fui parceiro dela dentro da casa. Você se intitula boy lixo? De jeito nenhum. Com certeza não. Vamos saber. É bom, é bom, eu gosto dessas coisas. Menina, como é que você se encaixa nessa história toda? Olha, eu não sei nem se eu me encaixo nessa história. É muito difícil porque eu era a única que tava nessa casa, né? Na casa solar, então eu não tava sabendo muito o que tava acontecendo. A gente só teve um date que foi muito bom e tal, e aí eu sabia que ele tava envolvido com as duas, meio lá, meio cá mesmo. E aí depois o date ficou mais confuso ainda. Mas teve conexão entre vocês dois? Teve bastante. Teve bastante. Ela se balançou? Muito. Demais. Mas desde o momento do date com ela, realmente as coisas mudaram completamente na minha cabeça e dentro. do experimento. Só que aí eu fui pra outra casa, na troca, e aí ele tava com a Carla e tinha prometido coisas pra ela, combinado, sei lá, coisas com ela. E aí eu fiquei meio assim, né? Acabei ficando com outro boy. E você, Adriana? Como é que é essa vida aí com o Caio? Era ou é um casal? Como é que vai ser isso? Minha irmã me enfiei numa bagunça, viu? Então, no começo, lá fora eu não sou de me apegar, não sou de ficar de casal, mas eu entrei aqui dentro com o coração totalmente aberto pra viver realmente o que eu queria. E de cara, eu e o Caio, tipo, a gente já se deu muito bem, as qualidades dele, tipo, me atraiu muito, a beleza também. E aí eu falei, cara, vamos jogar nisso. Mas no decorrer da rotina aqui e tal, a gente passando o dia inteiro junto e tal, e eu falei, tipo, vamos parar de dormir junto pra dar um pouquinho de saudade, voltar aquele fogo de novo. E aí, no outro dia seguinte, ele estava dormindo com a Carla. Eu tenho direito de resposta de novo, meu Jô. Porque parece que botaram um cordeiro aqui com um monte de lobo em volta, né? Eu concordo com tudo que a Adri disse no início aí. Realmente, a gente teve uma conexão além, sabe, de homem e mulher, a gente tem uma amizade muito boa. Só que, nessa troca, que eu fui pra, no caso, comecei a dormir com a Carlinha, foi algo que foi combinado. Ela falou comigo que também, que estava gostando muito de ficar comigo, ela falou a parte da saudade, sim. Mas ela também disse que queria que eu estivesse aberto pra conhecer outras meninas e também tentar entender... Ah, não pode abrir a guarda. Aí tudo dá merda. E aí... Estava tudo muito no começo. E aí as meninas, tipo, meio a parceira e tal. Falei, meninas, o cruel é bom. Experimentem. Só que era experimentar e me devolver, né? Não era ficar burro lá, né? O rapaz da propaganda do negócio, o rapaz da maçalandova no pote. Brincadeira, eu preso no profissionalismo, que eu me perco. Assim, mas olhando assim, o Caio combina com as três. Combinaria comigo também se eu fosse soltão. Amor, eu te amo. Nessa história toda, né? Como é que vai ser a vida lá fora, Caio? Com quem você quer realmente se conectar? Porque a Carla já viu que não quer p*** nenhuma. Ah lá. Meu Deus, Stephanie. Em relação a lá fora, eu nunca escondi também que eu sempre quis estar com a Nina, de verdade, era a pessoa que eu queria conhecer mesmo. Era a pessoa que realmente mais mexeu, assim, com o meu coração, de verdade. E ele também me disse isso. Ele me disse isso também. Acredita? É, mas eu acho... É, um dia, né? A gente tava bebendo e aí ele foi e falou, né, que... Eu acho que a Carla falou isso só porque eu tô bonzinho, entendeu? Pra sair como bem bom, pra não sair como ruim, entendeu? Agora ele tem um amor. Eu tô preocupado com a minha imagem, não. Eu sou o que eu sou e o que você fala ou não, sinceramente, não muda nada pra mim em relação a isso. Então, em relação à amizade, eu sempre falei pra ele que agradeço muito por todas as vezes que ele me defendeu. Muito legal da parte dele. Realmente muito grata. Mas em outros quesitos, é isso. E eu deixei claro também pra ele desde o início que eu queria muito que antes dele se relacionar comigo, que ele conhecesse a Nina. Deixei isso claro em todos os momentos. Ele falou, ah, mas não é assim, não sei o quê. Tô gostando de você, não sei o quê. Aí, ia ter uma troca um dia, ele falou assim, ó, se eu não fizer a troca hoje, eu já sei o que eu quero. E a você? Sim. Aí não teve a troca. Aí quando teve a troca, que a Nina foi pra lá, ela meio que ficou com o Stefano lá e o Dan. E quando ele deitou do meu lado, quando ele deitou do meu lado, ele disse assim, ó, Carla, me desculpa se eu tive dúvida entre escolher você ou a Nina. Quero muito você. Entendeu? Mas sempre deixei claro, quero que você conheça a Nina. Entendeu? Pra justamente eu não ter que passar por essa situação. Entendeu? Você é 7-1. Não, deixa eu explicar. Rapaz! Eu não menti em nenhum momento. Qual esquisito que... Só um minuto. Porque eu tô aqui, cara. Esse homem é coelho demais. Qual o esquisito dele que você não gosta? Ele não é leal ao que ele fala. Com o que ele fala, entendeu? Ele falava muito da Adriana, que a Adriana não era clara aos sentimentos dela. Mas ele também não se enxerga porque ele também não é claro. Então antes de julgar uma pessoa, cara, se enxergue. Eu não fui... Eu fui tão leal com o que eu disse pra você, que eu confirmo que eu disse que eu realmente, naquele momento da troca, eu não... Que eu ficaria com você. Que quando a Nina apareceu na casa, o que eu fiz? Eu não fiquei com ela. por ser leal ao que eu tinha prometido pra você. Só que quando ela foi embora, o que eu veio pra você e falei? Falei, Carlinha, realmente. Eu realmente fiquei mexido. É uma coisa que eu... Que eu vou voltar atrás. Não tem como eu... Eu fingi que não aconteceu nada. Que eu não fiquei mexido. Então não tinha outra saída a não ser te explicar que era o que ela queria ficar. E você sabia desse jeito que eu queria ficar com ela. O negócio é que você, na verdade, quer ficar com todas. Quer ficar com todas ali, entendeu? Não queria perder nenhuma. Nina, fala alguma coisa. É isso. Você quer ter essa conexão com ele lá fora? Sim. Eu acho que a gente teve uma conexão boa aqui dentro. E eu acho que isso... Os aspectos, né? Sim. Todos os aspectos. Aqui a gente não tem como saber nada. Tava cada um numa casa, então a gente se desencontrou várias vezes por várias informações que foram passadas pra gente. Eu entendo também. Por isso que eu fui pra outra casa e respeitei ela porque sabia que eles estavam tendo um lance e tal. Na hora que eu cheguei eu já meio que consegui sacar ali. Só que aí a gente conversou no outro dia e tal antes de eu voltar pra minha casa. A gente conseguiu colocar todos os pontos ali. Tudo que tinha rolado de desencontro, de fofoca que tinha sido feita. E foi mais ou menos isso. Ele também tinha me falado desse negócio da Carlinha, que ele tinha combinado que ia ficar com ela porque a nossa troca demorou. Então tudo sempre foi muito transparente, pelo menos entre nós dois. Carlinha, por que você e o Stéfano teve essa briga toda e você chamou ele de escroto? Alguma coisa assim que eu fiquei sabendo mais ou menos. O que aconteceu? Fui pra lá. Fiz a troca, né? A gente ficou. Foi tudo legal, tudo lindo. Só que quando a Lu fez a troca, que ela foi pra Casa Solar, ela trouxe a informação pra mim depois que ele meio que debochou quando ela perguntou ele meio que debochou quando perguntou de mim. E ela pediu pra eu te perguntar qual é a tua porque ela quer saber qual é a dela lá. Nossa, deixa ela solta, ué. Pode deixar. Não me aconteça não, ué. É tudo. Eu falei pra ela eu falei pra ela eu falei, vai, relaxa. Não, ela tá pegando todo mundo porque a Carlinha não deixa de pegar todo mundo. Só que ela e o Felipe deram uma esfriada porque eu acho que ela ficou mais interessada que você, né? Eu fiquei com nojo, entendeu? E quando ele foi pra Casa Grafite, falas e atitudes mais escrotas ainda. Por isso que eu acho ele machista e um nojento. Aí o Caio você entrou na discussão e quase foi pra cima dele? É, eu fui pra cima na verdade. Então é o seguinte, a parada é o seguinte. Então foda-se. Se você quer se resolver comigo como homem eu não vou resolver com ninguém. Não, eu não vou resolver com ninguém. Mas ou então você ouve e eu te ouço. Não vou ouvir, cara. O diálogo é esse. Ou então você vai tomar no seu c... Não vou, né? Não vou, né? Você vai tomar no seu c... Tá bom, tá bom. Eu não vi por você em nenhum momento. Nem aqui. Deixa ele falar. Tá bom, tá bom. O que você quiser eu quero em dobro, meu brother. Tá bom, tá bom. Ou você me respeita igual eu te respeitei ou você é um pau no meio do seu c... Que é a rua, seu merda. Assim, Jojo, é óbvio. Não, é amizade de verdade que são as mesmas características que eu tenho que ela tem. Eu protejo quem tá comigo e quando eu não concordo com uma coisa que eu acho que eu tenho que me posicionar eu me posiciono. É óbvio que eu não sou perfeito, nem maravilhoso, não erro, nada disso. Só que como a Nina falou, eu tento pelo menos manter minha transparência na medida do possível. Realmente, quando eu bebo demais eu acabo falando algumas merdas? Sim, quem nunca? Né? O meu problema com o Stefano foi que eu cheguei pra ele, conversei com ele. Falei, Stefano, eu acho que você é um cara de gente boa, carinhoso, atencioso e tal, mas isso pode causar algumas coisas nas pessoas que eu acho que você tem que ser mais transparente e explicar pra elas que é só aquilo, que a vida segue, que as coisas vão seguir normal e que não tem nenhuma conexão real ali de laços fixados. Sim. E aí ele falou, não, pô, Cruel, é verdade, talvez eu pudesse realmente falar de uma forma diferente, eu concordo, não sei o que, beleza. Aí chegou lá no quarto, na hora que todo mundo foi conversar com ele, ele já mudou o tom do discurso que ele teve comigo. Ah, é isso mesmo, eu sou assim mesmo, e foda-se, e foda-se a sua opinião, não sei o que. Eu falei, foda-se o que, irmão? Eu fiquei nervoso, realmente não me orgulho, tanto que no outro dia eu pedi desculpa porque eu não quero pagar de machão, vamos resolver na porrada. Não tem nada a ver comigo essa parada, mas ali realmente eu perdi a cabeça porque ele tinha sido especificamente naquele momento contraditório com o que ele tinha acabado de falar pra mim. Sim, sim, pela falta de caráter do posicionamento dele. Mas eu posso falar o meu ponto de convivência com ele aqui 24 horas? Parece que é um macho escroto, realmente, mas ele é um cara incrível, a gente conviveu aqui muito. O Stefano ficou super feliz com o Date, com a Carlinha, queria muito contra ela e aí quando ela chegou na troca, que era o momento deles, ele já falou, não, a Carlinha é minha, vou ficar com ela, não sei o que e tal e foi um cara incrível aqui pra ela, levantou, fez café da manhã, foi um príncipe, só que ele não conseguiu entender que tinha rolado um sentimento maior da parte dela. Ela estava com um pouco de dificuldade de interagir com a gente e aí ele meio que se sentiu na responsabilidade de acolher ela de forma mais intensa. e aí tanto que quando ela foi embora, a vida continuou normal aqui e quando a Lu veio e falou, a Carlinha perguntou qual que é a sua, o que você quer, se é pra ela te esperar, não sei o que, a gente acabou dando risada da situação, não por deboche, mas foi porque, porque foi uma surpresa, porque a gente não imaginou que ela tinha se conectado com ele. E aí quando eu fui, a gente fez a troca juntos e ele foi bombardeado ali por várias pessoas, todo mundo queria apontar o dedo na cara dele e ele só falou, gente, eu não tenho obrigação nenhuma de falar nada, de ter sentimento nenhum. Mas ele não, sabe, em nenhum momento ele foi um cara escroto com ela. Foi mais o pingue-pongue de informações também que... Passa pano pra macho escroto. Não, não é passar pano, mas eu vi, eu tava aqui com ele, assim, sabe, tipo, não foi um negócio, ele não foi um cara ruim, entendeu? Porque pra ele tinha sido uma coisa normal aqui, como qualquer outra que ele teve aqui dentro. Mas, eu só tô com uma dúvida, desculpa, né, pra atrapalhar. Tu disse que tava bêbada e não lembrava, agora tu lembra? Não, eu falei que não lembrava. Não? Foi a gente que não lembrava. E vários, a gente conversou sobre isso ontem. Que falou assim, ah, você não lembrava o que aconteceu porque eu tava bêbada, não sei. Carlinha, eu acho o seguinte, é... Tudo bem, você tem suas razões, mas são dois pontos de vista diferentes de uma situação. A gente tava de um lado da casa, ela tava... Entendi. Cara, você é isso, né, grosseria, ataque o tempo todo, tudo bem. super. Eu não, eu não, eu, a gente já entendeu que não é assim que a gente lida com você. E eu acho estranho que você queira sempre atacar, 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 talvez seja uma defesa sua, não consiga entender realmente. E é isso. Oh my God. Enfim, continue. Assim, eu acho que tem pessoas que também gostam de jogar um pouquinho do veneno. Então, é, a gente tem que esperar sair a filmagem toda pra poder fazer uma análise que às vezes a gente pode estar, a gente se precipita em julgar e apontar e às vezes não foi nada daquilo. Então, a gente sempre tem que ver os dois lados da situação. Nessa história toda que eu posso resumir, foram três meninas que viveram intensamente essa casa, se jogaram. Eu tô, cara, eu tô aqui sem ela nem beira com vocês três. Tudo que aconteceu foi filmado, né, e como eu falei, às vezes a gente se precipita poder assistir o reality e ter a noção das coisas, também a gente poder ter a coerência de pedir desculpa. Porque apontar os outros é muito complicado. Três lindas, maravilhosas. Caio, você também é um homem que vive intensamente. Tá certíssimo. Obrigado. Portanto, que não magoe o coração de ninguém. É o que eu tento fazer. Porque o coração é algo que não se brinca, né. Olha lá, cara, você é muito sério. Não um sapato que eu vou tacar na cabeça dele. Jesus! Vocês vão ver o programa. Eu tentei seguir minha coerência no nível máximo. ele realmente tenta... Eu não consegui, como já diria o filósofo Xander de Pilares. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar, você conhece, né. Mas tentar, eu tentei ao máximo seguir minha coerência ali e foi isso. Ele realmente, assim, não quis magoar. Fazendo o quê? Falando a mesma coisa pra todas. O Caio, qual é o seu signo? Eu sou virginiano, mas não tenho nada de virginiano. Sou muito mais leão. Vai acender esse leão. Não, tu não é leão, não. Rani, ele não pode ser leão. Não, você é aquário. Eu sou aquário. Eu sou aquário. Ah, então você se vê parecido comigo, é isso? É. Agora eu surseguei, não, porque eu fazia esse texto pra todo mundo. Eu copiava e colava, gente. Eu não posso nem... Fala! É. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse babado, confusão e muita gritaria. Se inscrevam no canal, tá? Ative o sininho para todas as sessões de terapia que eu gravei com os participantes diretamente do Túnel do Amor aqui no Humor Multishow, tá? Ó, só... Problema! Fala de confusão! Obrigada, gente, pelo carinho e também vocês.